O U do seu software depende de históricos de mãos e resumos de torneios para produzir estatísticas adequadamente. Isso varia de site para site. Se um deles estiver faltando, o U não rastreará suas classificações, mãos ou valores de preço do torneio, colocando o herói em último lugar. As mãos e os resumos devem estar localizados em seu computador e as pastas devem ser definidas nas preferências do seu programa. Os computadores Mac devem permitir que seu programa grave a tela. Se não permitir, reinicie o computador e tente novamente. O relógio do sistema entre o seu sistema operacional e o cliente de Poké deve estar no horário local, para evitar que o U fique fora da fase de fuso horário. Assentos preferenciais também devem ser definidos em alguns sites para que o U saiba onde estão todos. Verifique se o seu U também não está desabilitado manualmente. O Sharkscope Stink é um recurso poderoso que garante que seu banco de dados de torneio local e suas informações no site do Sharkscope sejam mantidos em sintonia. Esta sincronização acontece automaticamente a cada 3 minutos e permite filtrar mãos por formato de torneio e relatório automático de jogos perdidos para Sharkscope.com para algumas redes. Para funcionar totalmente, é necessário que seu nome de jogador esteja incluído no Sharkscope.com. Se estiver usando o Sharkscope Stink, certifique-se de estar conectado corretamente, ter optado pelo Sharkscope.com e as configurações do histórico de mãos verificadas também. Verifique se não há filtros nas configurações relacionadas ao Sharkscope. Como enviar um relatório? Um relatório é uma imagem instantânea da interação entre o seu programa e o cliente de Poké, para agilizar a resolução do seu caso. Instale a versão mais recente do nosso software. Reinice o computador. Abra a sala de Poké primeiro. Abra seu programa UD. Jogue 4 a 5 mãos e verifique se as mãos e os resumos dos torneios foram armazenados no seu computador e se essa pasta está definida nas suas preferências. Enquanto você ainda está na mesa, vá para o menu Azeop, reporte a Aissui, adicione seu endereço de e-mail, o site de Poké e uma descrição do problema, e envie. Caso seja necessário, forneça o maior número de capturas de tela possível por e-mail. Obrigado por assistir. Caso haja alguma dúvida ou necessidade de orientação, você sempre pode consultar o manual do proprietário ou entrar em contato conosco por e-mail. Caso seja necessário, para azeno seu computador. Caso seja necessário, para azeno seu computador. Legenda Adriana Zanotto